A fábrica da Mercedes em Juiz de Fora, Minas Gerais, iniciou este mês a contratação de mais 150 pessoas para aumentar a produção do extra-pesado Actros, de 22 para 28 caminhões por dia. Esse será o segundo recrutamento para a linha de montagem, aberta em 2018. Com isso, pela primeira vez, desde que foi convertida para produzir caminhões, a planta vai passar de 1.000 empregados, dos atuais 880 para 1.030. A planta, no entanto, continuará a trabalhar em um só turno, de 8 horas. A medida foi necessária para tentar aproveitar o melhor boom do mercado de modelos extra-pesados e reduzir a fila de espera pelo Actros, que chega a 3 meses. Introduzidas em 2008, muitas carregadeiras da SDLG já atingiram a marca de 15 mil horas de operação. Uma delas, que produziu sem intervalos, é a LG 938L, pertencente à Serraria de Barrocão, empresa localizada na cidade de Piratini, na região do Rio Grande do Sul. A carregadeira trabalha das 7 horas da manhã às 9 da noite sem parar, afirma Jader Quevedo, proprietário do equipamento. Ele adquiriu a LG 938L em 2012. De lá para cá, a carregadeira nunca parou de trabalhar na empresa, que atua num polo madeireiro, onde existem cinco serrarias, que processam uma média mensal de 5 mil metros cúbicos de pinos, numa região onde estão plantados aproximadamente 17 mil pés dessa árvore. O trabalho da máquina consiste principalmente na alimentação da serraria, com toras de madeira. Mas, nos intervalos, ela é usada também para retirar os pallets da produção e para carregar os caminhões com a biomassa, que posteriormente é vendida para queima, na geração de energia. É uma carregadeira muito versátil, que ressalta o seu dono. A Marispan, especializada em carregadores frontais para tratores agrícolas e adubadeiras para lavouras de café, oficializou sua parceria com a Marindra do Brasil, que teve início há um ano com a assinatura do termo de compromisso entre as duas empresas. De acordo com o diretor operacional da Marispan, Paulo Nascimento, A expectativa é que a parceria possa agregar valor ao portfólio da Marindra, além de proporcionar vantagens competitivas para a atuação da rede de concessionárias, oferecendo tratores equipados com carregadores frontais, originais e com qualidade, para garantir a satisfação dos produtores rurais. Com o slogan Driven Tomorrow, conduzir o amanhã, o Salão de Hanover, na Alemanha, o mais importante evento de veículos pesados do mundo, reúne mais de 2 mil expositores, exatos 2.066, entre fabricantes de veículos e implementos e fornecedores de componentes e serviços de 45 países diferentes. O IAA, como é conhecido, é sem dúvida palco da antecipação do que virá no mundo dos transportes nos próximos anos. Com as portas abertas ao público nesse dia 20 e encerrando no dia 27 de setembro, o Salão de Hanover deste ano conta com 322 lançamentos globais de produtos e protótipos, que serão os caminhões do futuro, ainda mais conectados e autônomos. A Mercedes, por exemplo, mostra o conceito batizado de Future Truck 2025, com direção totalmente autônoma e que incorpora tecnologias já disponíveis prontas para o uso, só que ainda dependem de legislação que as regulamente. Também há novidades por parte dos grandes fornecedores do setor, como a ZF, que lança no IAA um sistema baseado em radares capaz de monitorar toda a lateral do caminhão e alertar o motorista de eventuais riscos de acidentes, presença de ciclistas ou pedestres, por exemplo. A tecnologia dá mais um passo na busca para eliminar os pontos cegos do veículo, até hoje um desafio que os tradicionais espelhos retrovisores não conseguiram superar. Muitas das novidades apresentadas estarão em breve no mercado nacional, deixando nossas estradas um pouco mais seguras e conectadas. É um mundo cada vez mais conectado e as marcas e montadoras de olho nesse segmento. Ainda falando em tecnologia, chegou a hora de irmos a campo ver as operações da usina São Martinho e a colheita da cana-de-açúcar com as máquinas da Casey. Dá uma olhada. Já na entrada da usina São Martinho, localizada em Pradópolis, interior de São Paulo, é possível perceber porque ela é uma das empresas brasileiras mais bem-sucedidas no setor de açúcar e álcool e está entre os maiores grupos supra-energéticos do país, além de referência mundial. Olha, para vir a campo, é claro que eu já tive que colocar todo o equipamento de segurança. Temos aqui a proteção do pé, temos aqui a localização para enxergar a gente facinho, protetor solar e um bonazinho que eu tive que tirar, porque para gravar, para você poder visualizar melhor, a gente tira o boné. Mas é isso aí, você vai ver agora a campo, todas as informações voltadas especialmente para você aqui do setor sul-cocoleiro. Você vai conferir as operações de colheita mecanizada da maior processadora de cana do mundo, com moagem de 10 milhões de toneladas por safra, com um índice médio de mecanização de 99,8%. Toda essa eficiência conta com um importante aliado. Todas as máquinas são da Casey. Através do processo mecanizado, foi possível melhorar a produtividade, ter menor custo operacional, menor consumo de combustível e melhorar a qualidade da colheita. O destaque vai para essa gigante aí, a colhedora de cana A8810, que você já viu aqui no Agromotor durante a AgriShow. Essa tem uma linha e não brinca em serviço. Para você de casa ter uma ideia, a usina conseguiu reduzir o consumo de combustível. Antes, gastava-se 100 mil litros por ano. Hoje, baixou para 90 mil litros por ano. Ou seja, 10% mais eficiente. Mas não é só colhedora, viu? A usina utiliza quase 100% do portfólio agrícola da Casey. Muitas coisas nascem aqui pelas necessidades da própria usina e muitas coisas que nascem em outras regiões do mundo, até na nossa fábrica, a gente traz aqui para validar também. E o que nós temos aqui para o pessoal de casa que está olhando aqui as imagens, todas essas máquinas aqui responsáveis por esse aumento da produtividade. Isso. Na realidade, hoje a usina usa praticamente quase 100% do portfólio na parte agrícola é Casey. Então, isso aí, além de agregar valor para nós, nas nossas próprias medidas, para garantir se o conjunto colhedora-trator está fazendo o melhor que pode fazer, o conjunto trator-colhedora-transbordo também está fazendo o melhor que pode fazer. E aí, seguindo, né? Então, a gente tem desde a parte de trator fazendo plantio, tem os pulverizadores fazendo tratos culturais, tem a colhedora, tem o trator na colhedora, enfim, realmente é todas as operações com equipamentos Casey. O Luiz é gerente agrícola da usina São Martinho e traz mais números que intencionam, além de um segredinho do sucesso da empresa. Talvez a colheita no nosso setor seja um indicador mais fácil de compreender. Tonelada máquina-dia é um indicador chave, mestre, em que a gente pode avaliar toda a cadeia produtiva de uma usina. Tonelada máquina-dia a gente vem trabalhando muito forte em diversos segmentos. Hoje nós estamos com 970 toneladas máquina-dia ao longo de toda a safra, de todas as nossas frentes de trabalho. Isso ao longo dos últimos 6, 7 anos, nós vemos evoluindo, crescendo ano a ano. E com certeza é fruto desse trabalho multidisciplinar, focado em pessoas, tecnologia e inovação. E com esta visita a campo, o AgroMotor Brasil pôde comprovar na prática os benefícios do fim das queimadas neste segmento. Importante não apenas para as usinas, que ganharam maior produtividade devido à mecanização, mas também para a sociedade, que já conta com redução na emissão de gases. Só no estado de São Paulo, em uma década, a emissão de dióxido de carbono diminuiu em 9 milhões de toneladas. E a melhor parte, poder compartilhar com você de casa. Mas por aqui é hora de desligar os motores. Para você que está desde o início dessa edição acompanhando, muito obrigada pela sua audiência. Perdeu alguma matéria ou quer compartilhar com os amigos? Nós estamos presentes nas redes sociais. Tem Facebook, tem Instagram e também tem o canal do YouTube. Deem um fim de semana abençoado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho